Salve, salve, rapaziadinhas, sejam muito bem-vindos ao meu canal de React aqui no YouTube, quem tá falando com vocês é o Ian E hoje, a pedido de vocês, eu vou reagir ao novo som do Ani, Mirai Gohan de Dragon Ball Z, luz do futuro, simbora, sem mais e play Tropa, lembrando vocês que hoje, às 7 horas, tem live, a gente vai terminar Junjutsu, então não percam, mano, vai ser irado Live na Twitch, tá? Nossa Vai gravar muito isso Live, a gente viu esse óbvio em live, tá? Nossa Meu Deus, mano, essa edição tá muito absurda, tá? Deixa eu ver Ok 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 Não conseguiu até depois A partir de hoje eu vou treinar você Não é por se só tem nós dois Agora desistam lá fora Então o que vai fazer? Conseguirá Se não desperta a super saia de Sua mãe, você não vai salvar Se a força não é o bastante Se a força não é o bastante No meio do treinamento eles atacaram e vamos evitar Indivitamente eu sei que eu penso mais truques Ainda não pode voltar A tua grande meu bruxo ficou ainda mais claro que A última esperança não sou eu É você E aí Ainda estou vivo. Ainda estou vivo. Use sua raiva. Use sua raiva. Para dominar isso. A resistir nisso. Só quando estiver à beira do Fi você vai se transformar. Faltam tão pouco para se conseguir. Mas eu não posso, mas eu não posso. Tantos estão morrendo. Eu vou atrás deles, mas você não pode me seguir. Então, Trace. E quando acordar comprar aquilo que eu não consigo. Prende. Oh! Música Meu Deus, mano, você pegou, tá? Você vai se torna o danço duro. Cacete, gente. Seu sorriso é tão resplandecente que deixou meu coração alegre. Me deu um mal pra fugir dessa terra. Terrível escuridão. Ô, mano, sério, velho, o que o Ani fez nessa música aqui, cara? Moleque, ele pegando, entre aspas, as referências do Vegeta, do Piccolo, daquele mano que tem um olho na testa e do Goku, né, mano? Pô, seja orgulhoso igual o seu pai, determinado igual o meu, tá ligado? Nossa, sério, mano. Moleque, que absurdo essa música, mano. Nossa. Meu Deus, mano. Ani, você quebrou muito, velho. Cacete. Ó, tipo, eu nunca vi Dragon Ball Z, mano. E eu quase dei uma choradinha ali naquele refrão, viu, mano? Que absurdo, cara. Música muito linda, edição perfeita, letra maravilhosa. E esse ova aí, mano. Quer dizer, eu não sei se essa é a história do ova, porque tinha algumas partes que eu não vi ali no ova, eu acho. Mas seguiu esse mesmo caminho. Cara, que ova bom, mano. Sério mesmo, cara. O Trunks é muito absurdo. Mas enfim, vamos aqui pros créditos. Voz de letra por Ani e Blaze. Nossa, o Blaze nas letras não tem como, tá ligado? Mix e Master por Tech. Editor. Cmega, Alu, Darkus, Tans, Nog, Aizawa, J.H.R. e Bolo. Meus parabéns, tá, rapaziada? Que edição linda que vocês fizeram. Beat por Black, guitarra por Rick. Thumb por MS Dike. E ilustração por MLJ. Meus parabéns pra todos. Ficou muito foda. Enfim, esse foi o vídeo. Espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho, que isso me ajuda demais. Deixa aqui nos comentários sugestões de outros raps e vídeos pra eu reagir. Me segue no Insta pra dar uma moral. E é isso. Tamo junto, atenção brava. Até o próximo vídeo. Falou.